Eu conheço o pastor, de todos aqui que eu conheço, eu conheço o pastor Adriano há mais tempo do que todos Ele sabia muito bem do meu desejo em pregar em Camboriú, em 2006 Falei com ele várias vezes sobre a possibilidade de estar aqui Porque um dia, alguém disse pra mim, se você pregar em Camboriú, você estoura E não vem me dizer, quem é que não quer ter um reconhecimento ministerial Num banque de mentiroso, porque todos nós queremos Paulo disse, eu almejo o episcopado, e quem almeja, excelente obra, deseja Eu amo o ministério da palavra, já pastorei, amo ovelhas, amo a igreja Mas não era tempo ainda Já pregava por vários cantos do país E um dia, se eu não me engano, em 2009 Teve o primeiro sentados pra ouvir aqui Eu preguei numa vigília missionária Que aqui ainda nem existia esse pavilhão Era só igreja, e aqui era apenas um lugar aberto Estacionamento Preguei na primeira vigília missionária Fiquei pro culto de ceia E depois do culto de ceia Nós nos reuniríamos E quando eu saí da tarde, do trabalho da tarde, dos sentados pra ouvir Que eu saí do templo e eu atravessei aqui E que eu cheguei aqui, neste lugar, onde é o pavilhão Me veio uma senhorinha perigosa de cabelo branco Que eu nem sei se ela ainda está viva Ela veio marchando de dedo na minha cara Ela nunca tinha me visto Ela disse Moço Tu vim estes aqui para um propósito Mas eu não estou no negócio E se tu atravessar Tu vai atrapalhar tudo que eu tenho contigo E pra tu saber que eu falo contigo hoje Ainda hoje Era o noivo Porque a igreja conhece a voz do noivo Pra tu saber que ainda hoje Eu envio mais alguém pra te dar um sinal Teve o culto de ceia Pastor João Maria Hermas pregou E quando o pastor João Maria Hermas pregou Terminou Eu vim pro pátio Quando eu vim pro pátio Não era mais uma irmã Era um homem E ele veio marchando Na minha direção E disse Quem disse que eu preciso de Camboriú pra te exaltar? Eu vou soprar teu nome Sem tu nunca ter passado por aqui E tu conta depois de um tempo Que eu te trago para este lugar Para te provar Que eu não tenho só um lugar na terra Ai E hoje quando eu estou aqui em cima Eu não podia deixar de falar isso Eu precisava compartilhar com alguém Porque as vezes a pressa De alguém Em fazer o noivo fazer alguma coisa Pode atrapalhar o teu processo Assim como Adonias queria tomar o lugar de Salomão Mas eu vim profetizar pra você Que o que é teu Aleluia O tempo de cantar Pega na mão de quem está do teu lado Fala Está chegando Diga Espera no lagar Que o noivo vai chegar E você está chegando Espera Espera no Strategy O que você disse Obrigado.